Oi! Finalmente, então, trouxe uma resenha nova de um tonalizante pra vocês, vermelho. Hoje eu vim resenhar essa máscara, que é da marca WEG Profissional, ela chama Red Mask. Máscara capilar revitalizante, é de linha profissional, fala aqui. Ela fala que intensifica, tonifica e restaura a cor dos cabelos vermelhos, hidrata, devolve o brilho e realça a cor dos cabelos. Efeito restaurador, intenso, luminoso. Ela tem 500ml, é um vidro assim, ó. É grande, ó, maior que a mão, tá? Ó, a embalagem é de plástico, o tipo de tampa é daquelas que gira, e aí você coloca na mão, ó, ela levanta um pouquinho, tá vendo? E aí quando fecha, fecha tudinho aqui. Eu comprei a minha no Mercado Livre, eu vou deixar o link pra vocês na Box Formações, ela foi R$29,90. A princípio eu não levei muito a sério, porque é barata, né, gente? E normalmente, coisa que é muito barata, a gente desconfia. Mas que bom que é barata e é boa, tá? É só que assim, eu apliquei duas vezes ela. Eu apliquei uma vez com o cabelo úmido, eu tinha acabado de... úmido não, molhado. Eu lavei meu cabelo com shampoo e apliquei ela, deixei, acho que uns 20 minutos no cabelo. Enxaguei, deixei ele secar meio que naturalmente, bati o secador pra finalizar. Só que aí, eu notei que não tinha ficado assim um vermelho que eu gosto, um vermelho super vibrante. E eu pensei comigo, eu acho que ela tem mais potencial, então eu vou aplicar mais um pouquinho com o cabelo seco. E foi o que eu fiz, eu fui lá e apliquei ela, coloquei na mão, como se estivesse assim, seco, ó. E fui fazendo assim, apliquei, deixei mais 20 minutos e aí sim, ficou da cor que eu queria. Então assim, eu só apliquei essa vez, né? Foi duas vezes, mas foi só essa vez. Eu lavei uma vez depois que eu apliquei. Então eu não sei falar pra vocês quantas lavagens ela dura. Porém, nessa lavagem, ó, pode ver que tá sujo o meu couro cabeludo ainda. E eu lavei com shampoo. Então quer dizer que ela é bem pigmentada. Eu acho que ela vai durar umas 5, 6 lavagens, que é uns 15 dias mais ou menos. Então tá no tempo legal de um tonalizante, tá? Eu mostrei o passo a passo pra vocês e eu vou ler pra vocês o passo a passo que a marca pede. Após lavar os cabelos, retire o excesso da umidade com uma toalha. E com o auxílio de luvas, aplique a máscara Head Mask VEG Profissional, espalhando por todo o cabelo do comprimento às pontas. Massageie e deixe agir de 10 a 20 minutos. Enxague bem. Observação. Se houver predominância da coloração nas pontas do cabelo, aplicar uma pequena quantidade de shampoo anti-resíduos somente no local e lavar em seguida. Pegou, tá? Pegou bem mesmo. Só que eu acho que ela pode ficar mais pigmentada se eu passá-la pura com o cabelo quase seco. Eu passei pura também e ela deu uma boa vivada de verdade. Só que eu acho que ela tem mais potencial. Então, vou passar mais um pouco. Mas, tipo, grosseiramente mesmo, vou colocar um pouco na mão. Vou passar assim. Vou prender com uma presilha, deixar mais uns 20 minutos, aí vou enxaguar. E aí eu volto a mostrar pra vocês, de fato, o que eu achei dela. Mas, a princípio, é boa. Pegou. Mas, eu acho que tem mais potencial. Então, vamos lá. Ela fala que é cut-free. É uma marca de São Paulo, porque é o número 011. Eu vou deixar o arroba deles aqui. Não estou sendo paga. Por favor, marca. Entra em contato comigo e manda várias dessas que eu vou amar. Tem várias cores no Mercado Livre. Tem rosa, tem azul, tem roxo. Tem um monte de cor. Eu queria o rosa, confesso, que eu quero ficar com o cabelo rosa. Até o final desse ano. Eu acho que vou mudar pro rosa. Mas, não sei ainda. Estou muito indecisa. Bom, gente. Uma coisa que me chamou muito a atenção é o cheiro dessa máscara. É um cheiro... É assim. Eu testo várias marcas de tonalizantes. Todas são cheirosas, porque acaba tendo frutas vermelhas ali no meio. Pra dar pigmento, né? E coloração... Pra dar pigmento e cheiro. Mas essa aqui... Nossa, é muito maravilhosa. E ela é o tipo de máscara. É igual a maionese vermelhão do poder. Você aplica e fica uns dois dias cheirando o seu cabelo. Ela é muito vermelha. Ela é muito cheirosa. Ela mancha a mão. Eu uso... Eu não uso nada com luva. Então, eu aplico sem luva mesmo. Vocês viram aí. Ela ficou avermelhada a minha mão depois. Mas nada, assim... Grotesco. Ficou tranquilo. E ela é... Onde ela cai, ela mancha. Tipo... Roupa, parede... Chão... De banheiro, ela mancha. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. E se cair, limpar logo. Tá? Ela mancha, mas sai. Mas é aquele trabalhinho que a gente sabe, né? Quem tem cabelo vermelho sabe como é que funcionam as coisas. Eu indico muito. Eu gostei muito dela. Eu com certeza vou comprar outra. Lá no Mercado Livre mesmo. Ela é baratinha. Ela vem 500 gramas. MLs, né? No caso. E maravilhosa. Ela deixa o cabelo muito soltinho. Ela desmaia o cabelo. Ela pigmenta muito bem. Ela... O cheiro que fica no cabelo é de outro mundo. E, gente, eu acho que é isso. E qualquer dúvida, vocês deixem aí. Eu mostrei pra vocês o antes e o depois do meu cabelo. Meu cabelo tava muito desbotado. Porque eu tinha acabado de fazer progressiva. Fazia, acho que umas duas... Mais duas semanas, não. Fazia, acho que umas... Uma semana que eu tinha feito progressiva. E eu tava lavando, né? E tava laranja o meu cabelo. No take que eu fiz, não... Não apareceu o tanto de desbotado que tava. Tava meio rosa aqui em cima. Aquele rosa horroroso. E meio laranja. Tava horrível o meu cabelo. Mas ficou maravilhoso isso daqui. Todas as minhas amigas que... Que viam foto. Até... Falaram, nossa, o que você passou no cabelo que tá tão vermelho assim? E é muito perfeito isso daqui, tá, gente? Eu indico muito. Às vezes o barato é bom. E isso daqui, ó. É a prova viva que o barato é bom. E qualquer dúvida, vocês deixem aqui nos comentários que eu respondo vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.